Poema 6 Até mesmo o grande plano de Deus tem início a partir de um pequeno modelo. O plano de Deus para o mundo é algo muito interessante. Assemelha-se à semente de uma fruta, ameixa ou pêssego. Por exemplo, o fruto é o mundo e a semente o seu centro. Sobre este no momento não posso falar claramente, mas devo esclarecer que no centro da semente existe a origem da própria semente. Dessa maneira, para mudar o mundo é necessário que a menor parte da semente se modifique. É como quando se joga uma pedra no lago e formam-se ondas circulares. Do mesmo modo, para transformar o mundo em paraíso, o centro do centro, a parte extremamente pequena, precisa ser mudada de várias formas. Modificar essa parte de inúmeras maneiras significa construir o paraíso. E eu sou responsável por construir o paraíso. Em razão disso, eu sou a parte mais central do mundo. Esse centro é o ponto do símbolo sul, que é uma circunferência com um ponto no centro. Esse é o formato do universo. A circunferência é o universo e o ponto é a parte mais importante e corresponde ao meu trabalho de salvação. Uma vez que o tempo ainda não chegou, estou no aguardo. Coletânea de ensinamentos, volume 11, em 16 de junho de 1952. Conforme afirmei em outra oportunidade, Hakone é espírito e Atame matéria. Por conseguinte, a conclusão do templo messiânico localizado em Atame significa materialmente um início. Sendo espírito, Hakone é um pouco perceptível. Já que Atame é matéria, à medida que a construção do templo messiânico avança gradativamente rumo à conclusão, sua influência se manifestará mundialmente. O mais notável é a expansão da religião messiânica. Como Atame representa a parte material, sua influência começa a ser percebida. Tudo que se relaciona a Deus se realiza por meio de modelos, Katá. Por exemplo, quando ocorre a construção ou ampliação de algum lugar, a obra divina cresce proporcionalmente. Portanto, ao ampliarmos um pequeno modelo, o mesmo se dá com as coisas maiores. Por esse motivo, a ampliação das construções ou dos terrenos é muito apropriada. O mesmo se passa com as unidades religiosas. Quanto maior for sua ampliação, maior será o desenvolvimento da obra divina. Esse vem a ser o sentido do termo modelo. Essa maneira de atuar é totalmente diferente das religiões de outrora, que, fechadas em pequenos espaços, atuavam com extrema descrição. É verdade que, mesmo no passado, elas chegaram a construir magníficos templos. Mas isso só se verificava depois que alcançavam considerável êxito. No início, elas não davam muita atenção a esse ponto. Na religião messiânica, nossa forma de atuar é diferente. Até hoje, via de regra, as religiões tinham como diretriz a salvação de todos os seres. Contudo, o principal em nossa religião é a construção do paraíso terrestre. Assim sendo, uma vez que nossa base está constituída dessa maneira, materialmente também é preciso fazer construções. À medida que o templo messiânico for sendo concluído, haverá grande expansão da nossa religião, não somente no Japão, mas também no exterior. Coletânea de ensinamentos, volume 27, em 15 de outubro de 1953.